Fala galera do canal Encarada, eu sou o Carlos Antunes, o nosso convidado de hoje é Gégory Robocop, peso médio do UFC. E aí Robocop, tudo bem? Beleza pura, mano, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco aí do que tem, tá por vista aí. Com certeza. Robocop, queria já começar falando contigo sobre esse recente que aconteceu recentemente, né? O Israel Adesanya, campeão da categoria, falou de você, te elogiou bastante, já imaginou uma luta contigo. Como é que foi pra você receber esse elogio do Adesanya? Cara, me mandaram o link, ele falando, mas cara, eu me senti honrado, né? Pô, tu campeão da categoria, tá ali falando ao meu respeito, né? Que eu sei que ele é um cara que provavelmente ele gostaria de se testar, né? E isso também mostra que, pô, ele tá ali como um campeão tem que ser, né? Tá ali olhando a categoria inteira, né? Tanto os que estão vindo, como os que estão lá em cima já. Mas eu me senti bem honrado, assim, ele me elogiou, não me desrespeitou em nada, né? Logo de, ali, eu já mandei também, eu falei, cara, tô aqui, né? Mas, enfim, é o que eu, minha cabeça tá, eu tenho um trabalho, né? Eu tenho um compromisso já marcado pro dia 31 de janeiro, né? Eu preciso, eu acredito que se eu fizer o meu melhor trabalho, o melhor trabalho, né? Eu vou ter a minha chance. Se for ele como campeão, né? A gente vai ter que esperar aí, novembro, né? A disputa dele com o Alex. E, quem sabe, a gente pode se enfrentar no futuro. Mas eu achei muito legal, assim, me deu até um, né? Um gás aí, eu falei, é, meu irmão, tem que treinar porque, né? Mostra pra mim que, cara, eu tô no caminho certo ali, tô subindo, né? O passo de cada vez, como eu sempre gosto de fazer, né? Eu sempre, eu sempre, né, prezo por isso, de não botar a minha mão onde eu não posso alcançar. Então, eu sempre vou ali, né, de pouquinho em pouquinho e o trabalho tá sendo reconhecido, né? As pessoas estão me olhando, então, isso aí é muito bom. Sim. E, Robocop, você, estando no radar do Adesana, a gente sabe que quando o campeão olha pra alguém, fala de alguém, isso ajuda muito o lutador envolvido, a UFC também trabalhar em cima desse lutador, né? Sabe que a vontade do campeão mexe muito a organização, costuma atender. Você acha que você, no radar do Adesana, ele é o Adesana olhando pra você, te elogiando, isso também te ajuda a galgar espaço, andar maior na divisão, você vencendo o Brecht Tavares aqui dia 21 de janeiro, isso te joga mais lá pra cima da categoria pra encurtar ainda mais esse teu caminho até o título? Cara, com certeza, né? É uma ajuda, mas é o que eu sempre falo isso, cara. A maior ajuda que eu posso ter é bater em todo mundo que está na minha frente, entendeu? Se você faz um bom trabalho, ele tá falando porque é o que eu tô fazendo, né? O UFC também tá enxergando isso. Então, eu tenho feito um bom, um excelente trabalho dentro do UFC, e eles têm enxergado isso. Então, eu acredito, óbvio que, pô, vindo do campeão da categoria, né? Óbvio que isso aí dá uma repercussão boa, me bota um pouco no hype ali, mas, como eu falei, eu preciso agora bater nesse cara no dia 21 de janeiro aí no Brasil, né? E eu vou, cara, eu sempre quero alguém... O meu objetivo é o cinturão, independente de quem esteja como campeão, o meu objetivo é o cinturão. Então, quem me jogar mais perto do título ou ir direto pro título é isso que eu quero. Então, eu tô aqui pra isso. Mas foi legal ali o que ele falou, né? Foi legal o reconhecimento dele nas minhas qualidades. Isso aí eu achei muito bacana da parte dele, né? Mas, enfim, cara, eu só tenho que continuar ali um passinho de cada vez. Isso não me tirou. Pô, agora eu posso disputar o título, até porque eu acredito que precisa de uma maturação, precisa de uma maturidade ali pra disputar um título. E eu tô caminhando pra isso, né? É óbvio que, pô, se os caras me dessem uma disputa de título hoje... Meu irmão, eu tô dentro, cara. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e pro que eu tô vindo pra fazer, entendeu? Então, mas eu sei também que, cara, eu vou fazer... Eu tô fazendo uma carreira sólida, né? E agora, meu objetivo... Cara, o meu plano tá sendo, tipo assim, tá sendo perfeito, né? Fazer... Tô com cinco lutas no UFC, né? Quatro vitórias, uma derrota ali meio contestável ali... Tô com cinco vitórias, né, Robo? É, e agora eu tô fazendo... Indo pra uma luta que vai me colocar dentro dos top 15. Essa era a minha meta. Falei, cara, agora eu quero entrar no top 15. Provavelmente eu vou entrar no top 10. E aí sim, aí eu penso ali, né? Numa futura disputa de título ali. Mas o meu plano tá certo até agora. Tá tudo, né, se encaixando. É passo a passo, né, RoboCop? Com calma, cautela. Sem queimar etapas, né? Exatamente. A gente não pode queimar etapas, né? Até porque... Senão joga todo o trabalho feito fora, né? É, tipo... É o que eu penso. Cara, tenho qualidades e técnicas o suficiente pra eu estar com qualquer um da divisão? Eu tenho, né? Mas vai muito além do que técnica, do que eu quero chegar como... Eu quero ganhar um título do UFC, defender por um bom tempo, tá pronto pra isso, né? E eu acredito que eu tô... É isso que tá sendo construído agora na minha carreira, né? Então eu não tô com pressa por nada. E legal, foi ele que falou meu nome. Eu nunca falei, pô, eu quero lutar com o Adesanya, né? Eu sempre falo que eu quero lutar pelo título. Ele é o campeão. Ele tá com o alvo nas costas, né? Sim. Ali de toda... Ele tá no radar de toda a divisão. Mas eu achei legal que foi ele que falou meu nome. Eu tô aqui quieto fazendo o meu trabalho, né? Vou continuar fazendo. E vamos ver aí, cara. Quem sabe não é uma surpresa, mas como eu falei, o meu foco agora tá totalmente, meu irmão, no Brad Tavares, no dia 21 de janeiro. Eu vou arrancar a cabeça desse cara. E aí a gente vai... Vamos conversar sobre o futuro. O cara tá ranqueado. Então eu já vou entrar no ranking ali, eu passando por ele. Então é uma luta que eu tô bastante contente, né? Muito feliz com essa luta. E tô, meu, a todo vapor pra continuar subindo aí na categoria, né? Como eu tenho feito. Continuar fazendo um excelente trabalho até chegar ao meu objetivo, né? Que é o cinturão. E como que seria a tua previsão, Robocop, pra essa luta do Potan com o Adesanya? Como é que você vê essa luta? O Potan já venceu o Adesanya, mas no kickbox. Como é que você acha que... Você acha que o Potan consegue derrotar o Adesanya? Ou você acha que o Adesanya vai manter esse cinturão? Cara, eu acho que o Potan tem tudo que ele precisa pra ganhar, né? Ele já conhece praticamente o Adesanya, mas ao mesmo tempo o esporte, as coisas mudaram. Acredito que o Adesanya já é um cara muito mais maduro, um cara que... E o esporte é diferente, não é kickboxing, é MMA. Mas eu acredito que o Potan tá fazendo um bom camp aí pra essa luta, né? Há o que ele quer também. Eu, cara, eu acredito que pode vir uma vitória do Potan, né? Mas eu acho que o Adesanya também tá em outro nível, mano. O cara é muito bom, né? Ele consegue... Se o Potan conseguir imprimir o ritmo dele, ele não entrar no jogo do Adesanya, que o Adesanya vai te cozinhando, meu irmão. Ele vai te cozinhando ali e ele leva nos cinco rounds ou, caso aconteça, ele vê que havia o Brecht ali pra te nocaute, ele te nocauteia. Mas é um cara que ele conseguiu, meu, fazer um jogo que ele vai cozinhando todo mundo, cara. Ele vai neutralizando. O cara que é um grappler, o cara que é striker. Então, é um cara difícil de lutar. Mas, ao mesmo tempo, eles têm o mesmo reach, né? O Potan é um cara muito alto também. É um cara comprido, assim como o Adesanya. Então, pra Adesanya manter a distância, né? Acho que vai ser um pouco mais difícil. O Potan pode vir com um golpe de encontro também. Então, cara, é uma luta difícil de falar, assim. Pô, quem é que vai ganhar aqui? Mas eu acredito que o Potan tem tudo pra vencer, né? E ganhar esse cinturão aí. Mas eu espero uma grande luta dos dois. E que vençam melhor ali, meu. Em contrapartida, eu vou fazer na minha parte. Eu também tenho chance. Você acha que a chance do Potan é, logo nesse início de luta, tentar acabar com a luta no início? Porque se for deixar passar os rounds, eu acho que fica mais difícil pro Potan? Cara, eu acho que não. Talvez não precisa ser ele no início, né? Porque o Potan é um cara inteligente também. Ele é boxeador. O Potan também tem um boxe muito bom. Tem uma mão muito boa. É um cara que, pô, tem uma pegada. É um cruzado de esquerda absurdo. Acho que ele é o problema e risco pro Adesanya, independente do primeiro ao último round. É como eu falei, cara. É um esporte diferente. Eu acredito que o Potan é um cara atlético, né? Tá preparado pra lutar cinco rounds. Porque, pô, o cara sai na porrada aí, né? No Glow, ele já foi campeão. Então, isso... Toda essa experiência que o Potan tem, de já ter sido campeão do Glow, que é um evento muito grande, é um... Então, acho que não vai ter essa pressão de ele estar lutando pelo título do UFC. Acho que ele vai conseguir lidar bem com isso aí. Acho que ele é muito perigoso ali em qualquer round, cara. Não necessariamente ele vai ter que imprimir o ritmo e nocautear no primeiro. É um cara também inteligente, que sabe estudar a luta. Eu só acho que ele tem que achar a distância. Se ele achar a distância, ele vai conseguir conectar bons golpes ali, que pode nocautear. Mas, fora isso, acho que vai ser... O Adesanya faz ficar um pouco mais difícil de você achar a distância contra ele, porque é um cara que se movimenta muito bem. É dançarino, bicho. E é um cara que, meu, é muito versátil, muda, chuta bem, entendeu? Tem um braço... Tem uns jabs muito bons. Enfim, cara, vai ser... Eu acho que vai ser uma grande luta aí. E quem você acha que vai ser o campeão quando chegar a tua vez a disputar o Cinturão, Robocop? Você acha que vai ser o Adesanya? Você acha que pode ser um outro lutador aí que possa enfurar essa fila e quando você disputar o Cinturão, pegar um outro cara? Cara, igual eu falo, né? Eu não gosto muito de adivinhar as coisas. O Adesanya, eles vão lutar agora em novembro. Eu acredito que o Poitão tem tudo para ganhar. Tem todas as ferramentas necessárias. E eu acredito que, cara, ele, independente ali, é igual eu falo, eu não espero... Eu olho para o título, né? Eu não tenho um adversário. Eu não olho para o rosto de uma pessoa, meu irmão. Meu adversário não tem cara, meu. Porque tem um monte de cara para tu enfrentar, então eu estou olhando para o título. Quem estiver lá pode ser que eu vou estar pronto para ele. Ou Adesanya, ou o Poitão, né? Mas, enfim, cara, eu acredito que eles dois vão fazer um grande show. Eu estou fazendo o meu pedaço ali também. E quem sabe aí, no futuro, a gente pode se encontrar um com o outro. Com certeza. Robocop, queria te agradecer, cara. Muito obrigado pela tua atenção. Sei que você está com a filha pequena, e é difícil, é correria mesmo. Mas brigadão por esse tempinho aqui que você esteve com a gente. E em janeiro a gente se encontra aqui no Rio de Janeiro para a gente trocar mais uma ideia. Show de bola. Um abraço para a galera aí que acompanha o canal. Meu irmão, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouco aí da minha trajetória. E 21 de janeiro eu estou lá no Brasil, na minha terra, representando o nosso povo. E, em nome do Senhor Jesus, mais uma vitória para a conta aí. Mais um passo na minha carreira em busca do tão sonhado Cinturão do UFC.